Por isso sai, sai da minha dita, sai, não quero sofrer Malta, isto é boi giro, comprei um macramé, mas agora primeiro está tudo embranhado já Oh, não, o que é que eu fiz? Oh, o que é que eu fiz? Estraguei o macramé Bem, vamos ao que importa, malta, estamos aqui no meu closet Porque vou ensinar-vos a fazer macramé de origem Estou que já não faço ideia de como é que se faz macramé, nem quero aprender Porque esta semana vamos vestir-nos como o meu Sims E é isso, malta, amanhã é segunda-feira, portanto amanhã vamos começar o desafio Desde agora quem diz ele? Fijam que gostam do vídeo Adiram ao canal já agora Adiriram ao canal não custa nada Estou a mentir, custa dinheiro A partir de 0,99 centímetros pode ser aderente ao canal Mas tens vantagem exclusivíssima Vai ser VIP Quando aderes ao meu canal, tens acesso ao meu telegram Estamos lá num grupo, já conheço toda a gente Vamos fazer uma festa amanhã Não vamos, mas... mas podíamos O que é que se passa? O meu cão ia comendo o homem dos corrais Tenho que ir tocar aquele cão Bem, voltamos, voltamos ao foco Foca-te, Mariana, foca-te, está tão complicado Então, o que é que eu ia dizer? Ainda não me lembrei, não me lembro não é mesmo Deixa lá, olha É melhor fechar o vídeo mesmo Fechem o vídeo Fechem o vídeo Eu não percebo a lógica do mundo Eu odeio a Mariana, voce Buenos dias, malta Hoje é segunda-feira Eu estou muito feliz por começarmos este desafio Porque eu não sei o que é que vai sair aqui Eu nunca me lembro das roupas que tenho Não sei de cor o que é que eu tenho no Sims Mas eu tenho imensos conteúdos que faço download gratuito Do The Sims Resource É o site onde nós conseguimos encontrar roupas, mobílias, casas, Sims completos Então eu tenho imenso conteúdo de lá Portanto, quem sabe se não conseguimos mesmo arranjar roupas muito parecidas Não era igual, igual, igual Mas era tipo, bué, bué, bué parecido Portanto, é isso que nós queremos aqui neste desafio Hoje é o primeiro dia da semana Portanto, let's go Tenho aqui o meu computador Lembram-se da minha Sim, pessoal Quem vê aqui os meus vídeos Quem acompanhou os meus lives de Sims E quem acompanha o meu Instagram Certeza que já conhece a minha Sim Com esta roupinha que eu tenho aqui igual no armário Por isso, ela está aqui sentada Esta casa não fui eu que fiz, ok Fui uma casa que eu fiz download diretamente do The Sims Resource E portanto, eu vivi aqui nesta casa de luxo lindona E tenho pessoas a chegar a casa Oh meu Deus É o meu namorado! Eu estou bochitada de uma forma que nem sequer faz sentido Aqui estes looks pré-feitos Por exemplo, esta aqui Eu acho que eu consigo fazer muito bem Eu tenho umas calças muito parecidas com estas Tenho umas botas bué parecidas também com estas aqui Tipo, pretas que são Olha, por acaso estão aqui Que são estas aqui E agora, só a t-shirt é que me está a deixar-te um bocado mais naquela Já sei Tenho aqui a solução Não, não, não! Não vamos usar isto Acabei de perceber E encomendei na Bersk Esta camisola Muito parecida Vou experimentar esta com as calças E vamos ver se fica Ou não Parecido Pelo menos Let's go E malta Já estou prontinha E vocês já vão ver Mas eu acho que está muito, muito parecido E tenho umas calcinhas muito parecidas O cinto não é igual Porque o cinto tem aqui furos em todo lado Mas whatever Esta é uma camisola que eu comprei na Bersk agora Muito recentemente Porque comecei a ver imensos t-shirts assim Com tipo, corpetes incorporados Estão a ver, tipo Isto é um corpete até aqui É a votinha, malta Estão a ver? Yay! Consegui Suprei o primeiro dia Vou agora pôr a imagem do meu look E o look do meu sim Para vocês também verem E darem as vossas pontuções, ok? Bora para terça-feira Terça-feira, meus amiguinhos Cá estamos outra vez com o meu computador Elas da semana não têm descanso Porque eu trabalho muito, muito, muito Ou então ando a fazer vídeos para-vos É mais isso Bem, vamos aqui ao jogo dos shims Ai, está muito calor hoje E eu estou com esta camisola Porque adoro a camisola Uuuu Quase que ia misturando as squincans Ai, que eu não queria nada A misturar as squincans Depois ficava famosa Ai, não quero nada A ficar famosa Eu estou Com medo Porque, pá Ontem foi sorte, malta Ontem foi literalmente sorte Eu ter uma roupa Mais ou menos parecida Isto é uma vida Complicadíssima Vamos ver Os problemas Os meus problemas são estes Como é que eu vou vestir as minhas roupas Tendo em conta um boneco Complicadíssima a minha vida Complicado Não caíram, não caíram Não caíram, não caíram Vai haver boliches Não acredito Acabei de ver que vai haver boliches Vai haver boliches a partir de 23 de Março Estou entusiasmada Entusiasmada Acá estou eu com a minha roupa de ontem Estava bem bonita Vamos aqui Outra vez Mudar o sim No computador E percorrer aqui Os outfits todos Eu vejo aqui Imensos giros Mas é tão difícil Malta É tão difícil Adoro este Adoro este aqui Este casaco Só tipo Está muito calor Para este casaco Portanto É um não Ai, eu não sei Eu estou Como é que eu vou fazer o resto dos dias? Eu sei terça-feira E eu não sei como é que vou fazer isto Calma Eu acho que tenho um vestido assim Ai, eu tenho um vestido vermelho assim Eu tenho um vestido assim E sapatos também É complicado Porque eles aqui no Simples Não têm sapatos muito giros Mas Estas botas não parecem nada mal Porque eu tenho umas mais ou menos parecidas Ok A nível de cabelo Vou fazer um apanhado assim No cabelo E vou pôr Vou pôr assim uma sombrinha nos olhos Uma sombrinha simples Ah, bué Gira, malta E malta, vocês agora veem comigo Aqui até esta pontinha do meu closet E eu acho que tenho aqui o vestido certo Para esta ocasião, malta No Simples não há estes botões dourados Mas é assim Não se consegue ter tudo Percebem? Parece uma marreca agora Ai, cá sou eu Olha, nem desgosto Tudo bem que o cabelo não está bem Ok, o cabelo está tudo Lheque Eu não sei fazer isto Nem quero saber Estão a perceber? Nem quer que vocês me tirem O que sepanham aí com o tutorial Enfim Acho que o vestido Este vestido é lindo Já o tinha vestido uma vez E depois não tive outro Ai, isto está mesmo mal E depois não tive a oportunidade De vestir outra vez Mas vejam só Tenho estas botas aqui Parecidas com as do Sims São um bocadinho mais altas, ok? Mas eram as que eu tinha mais parecidas Fiz assim uma sombrinha nos olhos Um eyeliner And I'm ready to rock it Bem, malta Estamos aqui no jogo novamente É quarta-feira E vamos lá ver o que eu consigo fazer Hoje com as roupas do Sims A minha Sima, entretanto, estava bem padalhoca E está com problemas de socialização E está com muita fome Portanto, eu vou para lá fazer essas coisas todas E agora sim, vamos outra vez ao espelho de casa Estou farta deste espelho Estou farta desta casa E desta vez, para sermos diferentes Vamos aqui à zona desportiva do jogo, ok? Vamos às t-shirts, partes de cima Acho que tenho um camisão muito parecido com esta Só que é um bocado quente, mas... Portanto, é esta mesmo que vai ficar E agora vamos às calças Oh my god, eu tenho umas calças iguais a estas Em cinza Só que estão para lavar Foco Amo estas calças Eu tenho umas muito parecidas Ai, eu tenho uns sapatos assim Só que estes não funcionam Não sei, acho que vou pôr estes brancos Estes que eu tenho agora calçados Maltas, estão bem velhas Mas são todos brancos Estão para desporto Porque ela está com batom Não pôs com batom E vamos escolher o cabelinho É das coisas que eu mais gosto Maltas, é sempre escolher o cabelo O que é que acham de um rabo de cavalo assim simples? Malta Pessoal, eu acho que está brutal Está toda geno... Vamos fingir que eu não vi isto, ok? Vamos fingir que eu não sei que estas calças são bem fixas por trás E eu sinto que este é o look mais fixe até agora Ao meio da semana Quem diria que íamos conseguir fazer looks tão diferentes? E o mais engraçado de tudo é que eu inspirei-me a estudo com esta camisola Que está precisamente no meu tripé Aquele monte de roupa E estava a servir de tripé Vocês já vão ver tudo, já vos vou mostrar Entretanto vou arrumar isto, vou tomar bem E até já Alô... Já cansto Malta, sinceramente, gosto do look Mas não acho que esteja igual, igual, igual Esta camisola é mesmo muito parecida com a outra Mas esta cor é mais clarinha As calças É um fail, malta Porquê? Porque eu achei que tinha outras calças que afinal já dei Já não as tenho Portanto tenho estas que é o máximo parecido que eu arranjei Não está mal Não está mal Em relação aos sapatos Estamos assim Não é possível calçar os sapatos cansados que tem ali Podres Sério, aquilo cheiro é mal porque eu estive a treinar há bocado Portanto não vamos calçar Mas do resto estamos assim Do you like it? Do you like it? Ao mesmo tempo sim como um bocado Guna Votem, votem De 1 a 10 Quanto é que vocês dão a este look? Digam-me se ele está parecido ou não com a boneca do Sim Até quinta-feira estou a falar baixinho com vocês que estão em reunião É novo dia a dia de vestir uma nova roupinha do Sims Está a ficar cada vez mais complicado Porque a roupa não aumenta cá em casa Mas no jogo há roupas infinitas E cá estou eu bem lindinha Ela está com bem fome Ela está sempre com fome Minha Sim está sempre com fome E quando ela faz o almoço Vamos aqui clicar em mudar-se Este era o look atlético Agora vamos fazer um look mais de verão Vou aqui aos conjuntos Pessoal estou aqui a ver estas rasgadas E eu até tenho umas calças Que eu não me engano há pouco tempo Que são desse género Vou-vos mostrar São super, super rasgadas malta Vejam, se calhar vai fazer um efeito Quando agora só precisamos arranjar uma camisão Malta, eu tenho um topo destes verde Portanto eu acho que se calhar vai funcionar Não vos vou mostrar já Vou-vos mostrar no efeito final Para vocês verem se fica mesmo fino E agora aos ténis Que é sempre complicado Portanto os ténis Pessoal eu sei que isto não fica nada bem Estes sapatos aqui Mas eu tenho uns sapatos tipo iguais a estes São iguais Portanto eu tenho que aproveitar para o look Agora vamos ao cabelo E eu estou a pensar assim tipo em umas ondas Olha, esta parece-me perfeita Malta, vejam só Vou pôr assim um bocadinho O tom do cabelo mais aproximado ao meu Não vou pôr mais que tem só delineador nos olhos Eu acho que está muito sexy O que é que vocês acham? Vocês não estão preparados? Para o desastre Sinto tipo que isto falhou Eu já sabia que isto ia falhar As calças são super largas Aqui no final da perna Os sapatos não ficam bem aqui Porque lá está, as calças são muito largas O meu sutiã está-se todo a ver E não consegui fazer ondas no cabelo Porque estou cheia de pressa Vou ter que sair de casa agora Mas reparem bem malta Como eu vos disse que tinha um sapatinho igual Todo fino E o Kim continua em reunião Portanto temos que estar lá abaixo Vamos para sexta-feira Vamos ter que arrasar Malta, let's go Alô, sexta-feira Já estou vestida Já estou preparada Tenho aqui um top tipo assim Com manga destas assim tipo balão E isso tinha um bocado à morte Que não era suposto Depois tenho umas calças novas Comprei na Bershka E é a primeira vez que as estou a vestir E estou a gostar muito E elas acabam assim em estilo vintage Estão a ver Os meus sapatitos são estes branquitos Que eu uso muitas vezes São na Bershka também Por isso hoje eu decidi Virar isto tudo ao contrário Portanto vamos ao computador Ver se arranjamos um look Igual temos que fazer assim Igual a mim Não esquece do relógio da SWOT Tudo o mais parecido possível Vamos ver se conseguimos Estou naquele site Que eu sempre vos recomendo Que é o da Sims Resorts Que é gratuito para toda a gente É aqui que eu faço Todos os downloads Que eu preciso para o jogo De mobílias Casas Roupas Tudo Vocês estão-me sempre a perguntar Portanto é aqui malta E vamos tentar copiar esta roupa Que eu tenho aqui vestida Não vai ser muito fácil Vamos pôr black top Nas pesquisas Uuuu Isto vai ser muito complicado malta Porque eles têm tanta coisa Olha Encontrei aqui um mais ou menos De folhos Não tem mangas Mas está quase lá Agora as calças com calças É que eu dou Ah já sei Adoro estas calças que tu Jeans Vou pôr só jeans Para ver o que acontece Olha aqui calças bué Parecidas com algumas que eu tenho Mas não são estas que eu tenho vestidas Ah está aqui Encontrei Agora os ténis brancos Malta eu não tenho ténis Nenhum de jeito No meu jogo dos Sims Vamos aqui à categoria dos shoes Eu nunca venho aqui procurar Porque eu perco-me nas roupas São tantas roupas lindas Que eu perco-me E há aqui imensos Mas será que há alguns de plataforma Como eu tenho Eu acho que estes aqui Até são parecidos Não têm tanto salto Mas são bué das giras Ai parecem mesmo reais estes ténis Vou pôr swatch Para ver se aparece Algum relógio das swatch E apareceu-me um homem tatuadão O que é isto? Não quer nada disto Este é muito parecido malta Ok? Portanto é isto mesmo Ai malta Está bué da gira Adoro este cabelo Também é do The Sims Resorts E vou jogar Eu adoro Sims Não sei se vocês já tinham reparado Pessoal eu não sei contar vocês Mas eu acho que correu muito bem este desafio E Para quem eu até aqui Eu tenho Uma mega novidade para vocês Scratches É verdade malta O meu novo produto da Merch Que eu espero que vocês adorem Ele saem amanhã no meu site Portanto estejam atentos Ao meio dia o meu site vai reabrir Com estes produtos novos Uma nova cor de fita Que eu espero que vocês adorem também Tenho que ir lá amanhã Para ver qual é que é a cor Tenho que me darem a usar o hashtag Mariana Bossi 1M Que é o hashtag da Merch Para eu poder ver Identifiquem-me para eu poder partilhar E Ninguém sabe disto Só amanhã é que sai ok? Só nós é que sabemos Tchau Já devias saber que o canal é tão mau Mariana fecha o canal Mariana fecha o canal